Toca! RAPÓ! Aten ! Esta um bocadinho não dá flash! Esta um bocadinho não dá flash! Flash! Eu preciso de flash! Como é que esta razão te faz flash? Não tem flash! O único que existe é um controlezinho pequenino? Hummm Não dá! Peraí! Peraí! Eu faço um Państwo! Puta! Anda cá! Isso está cheiro das câmeres! Oh p**a! Obrigado.